Música Fala galerinha do Youtube Onze Espardas de volta com vocês aqui no Naruto E caiu um áudio do céu A gente tava ali brincando por cima das casas né É um pássaro, é um avião, não É um macaco É mais ou menos isso Bom pessoal, a gente tá aqui mais no final da cidade Por quê? Porque né, é um certo Hokage Nosso instrutor, sabe? Hokage? É um Hokage não É um Hokage não? O que ele é? Ele é um Jhony, minha tigela É, então por isso O Jhony explodidor de mundos né Ele se mudou pra esse castelo aqui Esse palácio aqui ó Sabia? Não Ele deve estar falando com a Hokage aí E tem um Chama ele aí vai E quem chama o que? A gente entra logo E a gente vai ter que saber pessoal O que que esse maluco doido quer que a gente faça né O destruidor de mundos Seu Hokage Hoje ele tá bonito Nem tá Você não entende, eu queria ser promovido Você queria ser promovido? Hoje você está bonito É, eu virei Jhony Tá, mas por que você não vai consertar a casa que você destruiu lá não é? Capeta Não, não Tenho planos pra lá já Tem planos é? É Sei não hein Eu sei se vocês estão Vai, o que que a gente vai fazer? Manda aí Ah, hoje Deixa eu ver Vai chover? Vai chover não Ó, o céu tá limpo Tá chovendo Tem previsão de chuva não Tem previsão de vila De vila, é É A gente vai Depois que a gente fizer alguma coisa A gente vai aprender o que? O Kagebushin no Jutsu Já que a gente vai aprender o Buxin Ou alguma outra coisa? Shidori Uia Logo Shidori Ele quer que a gente cabra o mundo É Ah, tá Imagina Nós quatro soltando Shidori Nossa, você imagina Você imagina a pessoa Que fala Shidori Meio torto, né A pessoa ensina Mais torto ainda pra gente Mas Mas só o meu É Shidori ou Shidori? Eu sempre pronunciava Shidori Shidori É Shidori? Mas quando ele solta Parece que ele fala Shidori É Quando você solta Digamos que com raiva Você tá com continuidade E fica Shidori Shidori Não tem boas notícias E acorda E não nem pôr o ouvido Soltou um Shidori lá Foi? Eles foram atacados lá E vocês vão ter que ir pra lá Ah, atacado por você Só se for Não, não Eu só fui lá ver como é que tava Sim Que é a peste E o que que a gente vai ter que fazer? Vocês vão ter que Reconstruir Só Ajudar lá Só isso? É Aham Só reconstruir Uhum Ok O que vocês estão falando aí mesmo? É Que sim O que vocês estão falando aí? Que Construir Que a missão dele A gente reconstruir a vila Que ele destruiu lá Eu não 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 Eu já imagino É aliado Tem dinheiro? A gente ganha dinheiro? Não, eu ganho Por que? Eu ensino vocês Tá ensinando muito Ih Tá assim Né? Não gostei não Nem eu Tá Vocês vão aprender a fazer o card buzinho Card buzinho? Mas de onde você comprou essa roupinha aqui? Eu quero uma também assim estilosa Ah é Pra vocês irem Tem Vocês têm que vestir Deixa eu ver se é essa É essa aqui não O que? Vamos ver aí A nossa Costureira Olha Você tá gordo, hein amigo? Ele não passa aí não Ah, aqui não tem nada disso Tá aqui, ô Aqui, ó Oh, uau Ah, tá Ele já tinha deixado pra gente, ó É, eu pedi a nossa costurinha Lady Lorde Mia Quem é minha? Cadê? Eu quero roupa Não é minha roupa A minha é azul A minha também é azul Azul com branco Olá, gente Você... Eita, você é o Naruto Olha o tanto que eu tô linda Ih, a minha namorada do Naruto Linda Não, esse daí é piveta ainda Não é namorada não É assim, no anime atual é a namorada do Naruto Não, não é atual Entendo a ver Do Sasuke 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 E eu saquei mesmo Você é o Sasuke Ih, pera Eu não sabia Ah, me te revelou Você tá merrado Pula E plena gravação Vocês não entenderam a mensagem, né Pois é Boa declaração da minha Nada a ver Eu não sabia dos fatos Bom, então Então no final do episódio, galera A gente vai ter que fazer o casamento agora Aqui da Da Hinata com o Naruto Não, é de vocês dois Você está entendendo agora Eu sou sua peraça A Mi falou Eu tô falando Não, mas onde é que é a vila, gente? É longe Vão caminhando Que é longe, é Mas a gente vai de noite Eu não quero de noite, não Nós temos a repartição de De teletransporte também, gente E esse pão aí Me dá esse pão Mas a gente vai de noite? Como é que a gente vai trabalhar de noite? E se for falar Sobre Naruto No tempo que eles usavam a sua roupa Eu estava mais para o Naruto Namorar o Sasso Do que eu estava sobre Por quê? Então, mas aí Quem foi ver O primeiro beijo foi dos noites O primeiro beijo foi no Sasso Mas tudo bem Olha aí O amor O amor é o solote Seu amor Você é homofobia, então Exatamente Você é homofobia Corre O Sasuke é um dos preferidos Da galera Sei lá É o Sasuke Sasuke Você está com quanto de porcentagem de poder? Você está correndo mais que eu? Exatamente Você sai peidando e correndo Fica mais rápido É o turbo? Caraca, quando você fica com mais poder Você fica mais rápido, né? A gente não tinha camas aqui Além do pulo maior É mais rápido Onde foi que a gente dormiu da última vez? Eu roubei as camas Essas semanas não foi Ah, tá Foi mesmo Roubou Olha o esqueleto 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 Dun 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 E eu confio Elas estão lá na casa Sai, cura O professor não me falou uma coisa. Quais coordenadas? Não vou dar nada pra perguntar. Ele tá aí na chamada. Ele tá seguindo a gente. O meu branquinho não morreu não, só pra informar você. É, tem um tal de Giz aí que matou o meu pinguinha. Não lembro como que era, joaninha e pinga. Joaninga. Pinguinha. Era joaninga. Mistura de joaninha com pinga. É. Giz, você tem cama aí pra dormir? Boa noite. Bota a cama aí pra dormir, vá. Please. Tá dormindo no vento. Não, você é dois. É uma coisa incrível, né? E o branquinho pulando em cima. Meditação. Respiração. Respiração. Concentração. Vamos lá. Calma. 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 Na moral, vocês querem fazer o favor de deitar aí, por favor. Mas tô esperando o Giz, achei que o Giz não tem cama, não. E aí, Giz? Tem sim, ele dorme no chão. Nossa, que pesado. Uou, tá aqui sim. Café da manhã. Olha pra cima Tá fazendo xixi na tua boca É o café da manhã, gente Pode provar Meu Deus, vai comer o coelho É doida Tá, diz aí Qual as coordenadas Ainda não acordou É, eu tô dormindo Eu só quero ver o que ele fez nessa vila Menos 2.890 Quem é que dá TP A gente dá TP lá 75 405 Cheguei Cheguei Como assim a vila tá embaixo do chão Passou coordenado errado Você tá de zoa que tem uma vila enterrada e a gente vai ter que tornar essa vila habitável É Ô, louca Fiquei, né Mas eu gostei do lugar Achei bonito Eu tô deslagando Calma aí Tem cavalinhos aqui, ó Deslagando, é? Tem Aff, não O que é? Por que é que tinha cavalinho morto aqui, ó Tem cabritinhas aqui também Sai cabritinha Eu gostei desse local Gostei até mais do que de onde a gente mora Oh, lady Olha aqui O que faz? Oh, Lord Me trancando Brotei Essa é a briga de marido e mulher aí, ó Sai fora Olha aqui, ó Cadê o professor? Não vai ajudar, não, hein? Né, mó? Não vou, não Como assim? Tá lá do outro lado falando Tô na vila aqui Se não tá fraco Ah Ah, não vai Agora você não vai ajudar, viu? Agora, agora Ó, você tem pá? Eu tenho pá Você tem meu pá em casa Eu tenho machado Ah, pô, então Terá que conseguir uma Porque eu não vou fazer tudo sozinha, não Ah, eu trouxe o cara aí Também não trouxe machado Tá muito bonito isso Bota a mão Uai Cadê a casa aqui? Tá chovendo água molhada Tá pra baixo A gente vai ter que reconstruir também a casa Até a casa foi destruída Que horror Só tem nada Obazinha Não, essa aqui tem Essa aqui só tá soterrada Agora essa daqui Você não tem nada Só sobrou o telhado, coitada Então O que? Ah, difícil Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui Dessa criatura Tem alguma coisa aqui E aí, Giz Bora ajudar Destruiu tudo Agora a gente arruma Como assim? Tá pegando equipamento Aqui é a porta Ah, não Tem potação A gente tem que plantar também, gente Tem mesmo, ó Uma casa aqui, ó Eu... Ah, tem uma picareta Eu não tenho picareta Mas tem Ah, é, ó Como assim? Quem foi que soterrou mesmo a cidade toda? Foi Crudges? É, não Não, e como é que você sabia que ela tava assim? Uma das habilidades que eu sei que ele tem é de terra, viu? De ver Chegou um... Um corvo Não, não sei não Um corvo Um corvo de skin preto Assim, né? Foi a prática E o sobrenome... O primeiro nome se chamava... Começava com G E terminava com S, né? E a letra do meio é I, né? Eu sei que era... Começava com G e terminava com M Se chamava G Bom, galera, mas então é isso aí A gente vai dar, acho que um corte aqui Porque... Eu não sei Mas a gente não podia aprender logo Enquanto trabalha Porque a gente já ia trabalhando e treinando Né? Seria melhor O quê? A gente podia ir treinando e... Pronto Se a gente fizer o Kagebuchi no Jutsu Será que o clone ajuda a gente? Ah, ajuda muito Eba Tá, mas pra ajudar é matar Mas não seria bom se a gente aprendesse? Briguice de aprender hoje Olha aí As alas tão chatas Não, as alas não tão chatas não Chata é ficar pegando aqui Pegando terra Isso eu não quero não Passa, passa aí na mesa Não Mais sério que com o Naruto foi assim? O quê? Ele também teve que ficar fazendo missão, foi? Pra aprender as coisas? Ué, foi? Foi Mas não é justo Tem que ficar trabalhando Ele teve que catar lixo? Eu vou Da vila toda Limpar Ah, por isso que o Jutsu tá fazendo isso com a gente? Exatamente Mas lá o Kagebuchi também fazia Isso aqui Tá podre Como assim? O Kagebuchi é podre, não faz nada A gente tá trabalhando, cadê ele? Ah, ali na revistinha dele Eu puxei ele pra cá Mas ele parece não estar muito afim de colaborar, não Ah, eu ali, ó Não, você não tá fazendo nada Na frente da hora que bem, a gente não tá fazendo nada Você tá fazendo absolutamente nada E a gente aqui, sem poder treinar, sem nada Colocando a mão na massa E as pedras Esqueci E seca a mão livre Um, dois, dois, dois Não vai Acredito Muito obrigado, hein E lá, vim Vai lá, trabalhe por mim Eiii Aqui não, ué E aí, não tá todo mundo Qual a diferença do... Eita caramba, tem uma coisa doida na minha mão, girando aqui O que? Tá quase aprendendo Qual a diferença do Bushi pro Kagebushin no Jutsu? Não cabe Ah, é múltiplos Ah, o Kagebushin no Jutsu vão ser vários Caramba, essa mão aqui do Sasuke tá meio possuída, viu? Na boa, viu? Tá parecendo é outra coisa Bora treinar o México Sei não Tá treinando outra coisa aí A de vocês também fica assim? É, mais ou menos Quando eu vou fazer Jutsu, a mão fica tremendo Bom, galera, mas então é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui No próximo vídeo a gente já vai estar com essa vila Pronto, eu espero Também espero Que eu não entendi como é que o Jutsu conseguiu soterrar uma vila, né? Mas tudo bem É, não Foi a Kagebushin E o Sasuke aqui tá meio safado, tá? Tá meio estranho aqui É, não faz nada Tá meio estranho esse negócio aqui, mas tudo bem Então é isso aí, galera Valeu, não esquece de deixar aquele seu like Valeu, até a próxima E aí Foooi E aí E aí E aí E aí E aí E aí